Hoje eu vou ensinar a como fazer o upload de uma t-shirt. A t-shirt é uma imagem que fica na frente da camisa no Rablox. E VK pode usar em qualquer jogo do Rablox. Para fazer a t-shirt, precisa entrar no navegador. Pesquise por www.rublux.com.br E VK estará na página do avatar, mas para isso VK tem que estar conectado na sua conta do Rablox. Clique nos três pontinhos e depois em para computador. Clique em criar. Espere o site carregar. Clique em itens para avatares. Deixe em camisetas clássicas. E agora em enviar conteúdo. Clique em fazer o upload. Escolha arquivos. Escolha a imagem que queira fazer a t-shirt. Apague esse nome e coloque outro qualquer exemplo. Roupa. Clique em fazer o upload e pronto é só esperar carregar. Você quer ter t-shirts lindas grátis? Há vários vídeos e shorts aqui no canal. Links no comentário fixado. Obrigada por assistir até aqui. Comente. Quero t-shirts. Tchau. Tchau. Tchau.